Pensa comigo, imagina você dar pra sua gatinha nesse dia dos namorados uma blusa exclusiva que ela não vai encontrar em lugar nenhum, ninguém tem, por exemplo como essa. Não, ela ia enlouquecendo, ia, fala a verdade, toda mulher ia. Agora, dá uma olhada nessa, você já viu isso? Linhas da melhor qualidade, todas bordadas, aqui na lua de neon, é isso mesmo, lua de neon é onde eu tô. Você fica completamente enlouquecido, todas as blusas são lindas, mas lindas assim que você sabe assim? Quero todas, todas, lindas de moe, você viu? A linha que eu usar é barra, dá uma olhada nessa, fala a verdade, se a sua gata, sua mãe, a sua amiga, olha essa aqui. Não adianta, qualquer blusa aqui da lua de neon, não tem, não existe quem não fique enlouquecido. Dessa com capuz, com aplicações em couro, tudo o que você quiser e não quiser. O preço disso é o seguinte, você vai ter 30% de desconto se você pagar à vista, 20% se você pagar em duas vezes e 10% se você pagar no cartão. É uma mata, aproveita, porque olha, nem sempre tem promoção assim. Essas daqui de lã acrílica, olha, R$ 8.900, tá? Em várias cores, com vários, olha, tem até com cupido pra você falar, I love you. Hã? Gostou? E essas aqui, R$ 7.900, dá uma olhada, linda de morrer. Lua de neon vai facilitar, vai aceitar cartão, promoção sábado e domingo, domingo aberto das 9h16, promoção até sábado que vem, você tem a semana inteira pra vir aqui, não deixa eu divulgar. O Augusto é R$ 2.360 no Jardim, R$ 852, R$ 869, vem porque olha, isso aqui é de se apaixonar. Lua de neon. O Augusto é R$ 869, vem porque olha, isso aqui é de se apaixonar. E aí